Adolescente e sua transformação A transformação na adolescência é muito animada, mas quando chega às vezes desampara. Tem coisas na adolescência que podem ser evitadas, e algumas alegrias são esperadas. Quando criança se aprende a ler, quando adolescente se aprende ainda mais a escrever. Quando criança quer ser alguém, mas não sabe quem. Adolescente só se apaixona, mas é difícil se apaixonar por alguém que não tem olhar. Na adolescência se apaixona e na juventude sem vergonha. Na adolescência é elegante, igual uma vassoura dançante. Na adolescência não trabalha, mas quando cresce só rala.